Bom dia mais uma vez, mais um vídeo do canal aí. Eu, Johnny Natureza e o Capitão Juca aqui novamente. Esse dia de... Hoje é sexta-feira, né Juca? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, se Deus quiser. Mas já veio na rede, não foi uma grande, mas já veio uma dourada especial. Já peço a vocês que vocês nos acompanhem em mais um vídeo especial, tá bom? Deixa um like novamente, vamos turbinar novamente esse vídeo. Compartilhe, acione o sininho das notificações e vamos lá. Vamos para o vídeo novamente, vamos lá. Vamos acompanhar esse vídeo até o final, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês da Barreta aí. Vamos do Jardim, Santa Luzia, Macapá, Vigia de Nazaré, Belém, Pará e vamos lá começar novamente. Mais um vídeo especial, hein? Vamos viajar mais uma vez nesse vídeo especial. O vídeo do canal me perguntou se tem um terreno barato para ser vigia ou no interior de vigia, né, que é com prato. Eu não lembro, é... Eu sei que tem a ver com o gadilho. Gadilho, eu não lembro o teu primeiro nome, mas... Já vou pesquisar para você, tá bom? Alguns terrenos de vigia, no interior de vigia também. Até depois do vídeo, né, eu vou para cá e vou fazer mais três filhas para você, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto